Talvez não queiram mais saber, mas vem No mesmo passo que me derrubei A ruptidão inteira torna a rir Evito eu o escapado ao rei Regão do trono que preteixa-se Glorou o trono menos do que tem Já não se falta por poder sorrir O que se perde a quem quer nada ter Recompensados por saber repetir Recompensados por saber repetir Não tenho tanta coisa assim Um ao outro pra esconder Talvez não queiram mais saber, mas vem No mesmo passo que me derrubei Serei queimado e esquecido aqui Eu serei livre por querer perder A multidão que antes me cuspiu Agora adianta sem me perceber Serei queimado e esquecido aqui Eu 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 serei queimado e esquecido aqui